Se o seu processador trabalha duro e vive de cabeça quente, conheça a PowerUp Informática. Loja é especializada em sistemas custom de refrigeração, reservatórios, fittings, adiadores e muito mais. Acesse os links na descrição e apague o fogo do seu FX. Você tá aí com a sua placa, já tá meio velha, né? Não sei, não te atende mais e você quer uma nova. Então, deixo aqui algumas dicas bem legais pra ajudar vocês. Não vou recomendar modelos porque eu acho que tá muito cedo ainda. A gente vai ter aqui que acabar recomendando mais do mesmo, então eu prefiro esperar mais alguns meses pra ver o que que lança. Espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. Bom, vocês sabem que eu sempre fui muito adébito de comprar peças usadas. Já fiz muitos vídeos no canal sobre isso, sobre a compra de peças antigas, a End, pra ter um desempenho legal. Mas ultimamente eu tenho sido bem contra, não porque há algum problema específico em comprar peças usadas. Mas sim porque os preços no Brasil são impraticáveis no mercado de usados. Eu sinceramente não sei quando é que isso vai mudar. E atualmente, como o dólar tá mais alto, também não está sendo tão interessante assim a compra de produtos de fora. Pelo menos no meu ponto de vista. Mas de qualquer forma, se você encontrar uma placa de vídeo usada que te agrade, a minha dica número 1 é que você evite placas que foram utilizadas em mineração. A mineração é uma coisa bem comum, tá? Até hoje muitas pessoas fazem. Só que assim, você não sabe como aquele hardware foi usado de forma nenhuma. Ou seja, nem quando é uma pessoa que comprou pra jogo, você não sabe como ela usou essa peça. Assim como você não sabe como foi utilizada em mineração, qual foi a fonte, quanto tempo ficou ligado, o desgaste que isso teve ou não. Então fica uma coisa um pouquinho mais arriscada do que o normal. Minha recomendação é que vocês evitem modelos que eram muito utilizados em mineração. E aí vamos às RX 570, 580, GTX 1600 usada. Essas placas que, né? Curiosamente, o vendedor anuncia 4 ou 5 do mesmo modelo, né? Dica número 2, só troque de placa de vídeo por uma que a sua placa atual não consiga se igualar no overclock, nem chegar perto. Então vamos supor aqui que você tenha um modelo A de placa de vídeo e um modelo B que você quer comprar. Só que às vezes a sua própria placa de vídeo com overclock fica 10% mais fraca do que a placa que você quer comprar. Isso pode parecer meio idiota, mas é muito sério. Muita gente acaba trocando 6 por meia dúzia e nem percebe. Mas dependendo do jogo que ela for jogar, a diferença das placas é enrisória. Mas na cabeça dela ela fez um upgrade, sendo que não foi tão upgrade assim. Há vários anos atrás, quando a GTX 970 foi lançada, eu juro pra vocês, eu via um ou outro vendendo 780 pra comprar a 970. Vendendo placas que eram pouca coisa abaixo da 970 pra ter a 970. Beleza, você pode aqui alegar a questão de ter menos consumo, ter uma tecnologia ou outra. Mas em desempenho bruto, a gente sabe que a diferença de uma placa pra outra não era tão grande assim, tá? Porque se for pra você pagar às vezes R$2.000 numa placa de vídeo que vai te dar 20 fps a mais, não sei até que ponto é válido, né? E aí vamos para a dica número 3. Verifique se o modelo que você quer comprar tem alto índice de reclamações. Toda geração de placa de vídeo tem uma fabricante que se destaca, infelizmente, por ter problemas. Isso é fato, um modelo, um lote, alguma coisa do tipo. E quando você joga no Google, modelo tal, e coloca fabricante, problemas, aparece 200 mil resultados. Infelizmente é assim. Por exemplo, comigo, eu tive duas GTX 1060, aliás, três, né? Não que eram minhas, mas que passaram pela minha mão. Uma era a minha e funcionava normalmente, eu acabei vendendo. E as outras duas eram de conhecidos meus que tinham o mesmo problema. A placa, do nada, parava de funcionar, de dar vídeo, e os fãs giravam, mas a placa não apresentava nenhum sinal de vida. As duas eram idênticas da mesma fabricante. Acho que eu já falei isso aqui no canal. Então, às vezes é interessante você pesquisar se o modelo que você quer está apresentando algum problema recorrente na internet. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários as dúvidas que vocês ainda têm. E também as sugestões para outros inscritos que você venha a ter também. Quais são as suas dicas na hora de comprar a placa dos seus sonhos, né? Eu conto com a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!